É sério, é, 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 é Real music, real music what we bring Yeah, music what we bring Don't know, yeah 24x7, nossa vida preparada Nos bicaminada, passo nega, me enqueçada Ope tinta como é um garoto e lúbida Confiado em hende, babuado, traicionado 24x7, nossa vida preparada Nos bicaminada, passo nega, me enqueçada A menina é gai, chique, eu vim, tabalota Nega, só ligar, não, nossa vida, aqui, vá Denkai, rofa, nega, guess who's back Tu na barba, pero nega, minha, não tá mei back I go way back, pero way back Rappas, não da vida, e Deus, pra mim, stay rap Tamo tinha na city, de nega e nem wech E um marico no dia com o meu tio, blei, wech Passa-me pra isto, e coita marcha alto Viba com o meu pé e sim, minopo, viba alto Feito aqui, denkai, e nega, stinka, faia Busca sores pra recrut, pero me empoanham Feito aqui, denkai, e nega, stinka, faia Um garoto e tru, pero nada, gaia, gaia Vinte e quatro sete, não está viva, prepara Não explica-me nada, passo neta, me enqueça Ope tinta, como é um garoto e obe dá Confiado em ninguém, babuado, traicionado Vinte e quatro sete, não está viva, prepara Não explica-me nada, passo neta, me enqueça Amin, e nega, e chinkiminta, balota Nega, solta, hanam, da viva, viva Conanta, ril, nanto, de budista, paparimilio Orto, family, duna, nao, do logo, nao, kefil Bende, menti, hende, goya, birra, man, e toko Ril, degas, nang, masplica, nang, vai, poko, poko Bati, kubo, coca, nega, bati, kubo, choko Trabo, moni, stack up, anto, no, gaste, koi, paloko Viva mi life, chinga mi wife, teach mi little boy Inco dry, prepara, pa nada, no surprise me Lo canta, kill me, nega, da se mi wise, G Mat, malanta, se tu be, kuma, kai, G We, wey, a ser, se no busca, modi, try me Já de mi life, se mi, no bolego, maimilio Vinte e quatro sete, não está viva, prepara Monsplica, minada, passo, nega, minca, sa Ope, tinta, come, un galole, lubida Confiade, nende, babu, auto, traiciona Vinte e quatro sete, não está viva, prepara Monsplica, minada, passo, nega, minca, sa A meni, e gaiti, qui, eminta, balota Nenga, solta, ananta, viva, atifar Viva, 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 viva E quatro sete, não está viva, prepara Não falo, não está viva, não está viva, compreta Tchau, tchau.